Olá, sejam bem-vindos a um vídeo importantíssimo. Nele eu vou falar sobre a nova atualização que foi anunciada no Instagram oficial do Gacha Life. Portanto, essa informação é verdadeira. Eu recomendo que você, ao final desse vídeo, mande para todos os seus amigos para evitar que eles sejam banidos do jogo. Espalhe para todo mundo. Vamos alertar o máximo de gente possível. Bom, tudo começou no Instagram do Lune, o criador do jogo, quando ele fez um Stories falando sobre o conteúdo maior de 18 que estava prejudicando a comunidade. O Stories diz o seguinte Pare de fazer conteúdo de Gacha Life inapropriado. Logo, haverá uma atualização que irá remover todas as poses, rostos inapropriados e cores de roupas que ficam da cor da pele. Desculpe por não abordar esse problema antes. Nós vamos garantir que os futuros jogos não terão esse problema. Obrigado pela compreensão. Logo após, ele fez uma postagem com a mesma mensagem, a qual deu mais de 11 mil comentários de Gachatubers. E em um desses comentários, ele explica o seguinte A Mary Dogo perguntou assim para o Lune. E se as pessoas continuarem fazendo edits independente dos termos e condições? Ou seja, não ligando para essa nova regra, essa nova atualização. Continuar fazendo esses edits para maiores de 18. O Lune disse assim. Mary Dogo, pessoas tóxicas nunca escutam. Espero que essa atualização faça os criadores de conteúdo pesado se enojarem do jogo, cansarem do jogo pelas mudanças e deixar o jogo em paz. Devido a confusão e a preocupação que essa postagem causou, ele fez outra postagem explicando melhor quais cores seriam banidas. Felizmente, eu consegui essa imagem. Foi muito difícil porque o Lune, depois que ele fez algumas postagens explicando algumas coisas como banimento e essas cores que seriam tiradas do jogo, ele apagou essas duas. Então foi difícil procurar. Mas eu consegui. Nessa imagem mostra muitas cores banidas, totalmente retiradas do jogo. E não seria só para roupa. Isso contando roupa, cabelo e acessórios. Elas seriam removidas do jogo e ia ficar assim. Felizmente, o Lune voltou atrás e baniu apenas algumas cores que se assemelham à cor da pele. E dessa vez, somente para roupas. Sendo mais específicas, saias, camisas e calças. Além disso, teve outra postagem que, infelizmente, foi apagada e eu não consegui imagens a tempo. Mas... Que não sabemos se o Lune vai continuar com essa ideia ou não. O que é preocupante. Que falava sobre banir jogadores que usassem palavrões no jogo. É isso aí. Se você colocasse seu personagem a falar palavrão nos balões de fala 5 vezes, você seria banido e perderia o modo estúdio do jogo. O modo estúdio, para quem está perdido, é o modo no qual se cria personagens e os coloca em cenários para criar os minifilmes e séries. O modo estúdio é 80% do Gacha Life, pois muita gente só baixa por causa dessa função. E eu sou uma delas. Imagina você, que faz minifilme, que faz série. Está no meio de uma série ou no meio de um minifilme. Vem essa atualização. E por causa do roteiro, você tem que colocar esses palavrões. Você perde tudo? Imagino que isso deva ser uma grande frustração. Mas... Alguns de vocês devem estar se perguntando. Mas... O jogo é inglês e a gente fala português. Como o jogo vai reconhecer que a gente está usando esse tipo de palavra? Aí é que está. Com a postagem do Looney foi apagada, não dá para saber mais detalhes. Não dá para saber nem se ele vai continuar com essa ideia ou não. Pode ser que tenha essa função na nova atualização sem ele dizer nada para ninguém. E mesmo que coloque esse banimento por esse tipo de palavra, não dá para saber se o jogo reconhece em português. E se o jogo reconhecer, meus amigos, vai banir todo mundo. Vai ter que desinstalar o gacha perdendo os OC's. Baixar o jogo de novo para saber que a mensagem de banimento continua lá. Ou seja, pode ser que perca o modo estúdio do jogo para sempre. Agora, tomem cuidado. Pois algumas palavras ou até mesmo expressões que a gente usa em português podem ser palavras muito feias em inglês. E não. Eu não vou colocar essas palavras no vídeo. Mas tome cuidado para não ser banido sem querer. Acredito que deve aparecer alguma mensagem avisando que você usou uma palavra suja para você parar de usar ela. Aprenda com os erros e não os repita. E por enquanto é isso que temos de informações. Fiquemos aliviados, pois finalmente o criador do jogo está fazendo alguma coisa para parar com esse absurdo que fazem com o Gacha Life. Não esqueçam de avisar a todos sobre essa mudança no jogo e na nossa comunidade. Além disso, eu quero ouvir a opinião de vocês nos comentários. Se inscrevam no canal para mais notícias como essa e minifilmes dublados. Até o próximo vídeo!